Eu gosto de correr assim na praia Vem cá mãe, vai Para aí, olha o desafio, desafio Olha Alice, Tiago Vai Gu Olha aqui pega a tia Maia, liga uma bola de sorvete Pera aí, já Vai Gu Vai Gu Pega Vai Quem pegou foi Tiago Vai agora segunda chance Tiago já ganhou uma já Tiago já está fora já Bora Pra cá Eu peguei primeiro Eu peguei primeiro Eu me solte